Oi, eu sou a Juliana e esse é o canal Roteiro Pronto. Estou aqui em Curaçal, uma ilha incrível do Caribe e vim aqui para compartilhar as melhores dicas de viagem com você. Nesse vídeo você vai ver dicas de passeios, praias, de hospedagem, de restaurante, de moeda, ou seja, tudo o que você precisa saber antes de vir para cá. Como vocês sempre me pedem, é claro que eu vou compartilhar o precinho de tudo com vocês. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vem que eu tenho o roteiro prontinho para vocês. Estamos aqui em Aruba e antes de começar essa viagem vamos para algumas informações para quem sai do Brasil com o destino a Curaçal. As companhias aéreas que mais operam lá é a Avianca e aí quem vai de Avianca faz uma escala em Bogotá. Outra opção também é de Copa Airlines, quem vai de Copa Airlines faz uma escala no Panamá e recentemente a Azul inaugurou um voo que sai de Belo Horizonte que vai direto para Curaçal. Então acho que é a única companhia aérea que possui voo direto para o país. Mas no meu caso eu estou em Aruba e vou para Curaçal. Aruba e Curaçal são países bem próximos e os viajantes costumam associar esses dois destinos em uma mesma viagem. Estou indo com uma companhia aérea chamada Inair e o voo é super rápido. Só que gente, tem um detalhe, tá? Os aviões eles são de pequeno porte, são aviões de hélice, então assim eu estou um pouco tensa. Vou deixar aqui para vocês quanto que custou essa passagem aérea. Se eu postei esse vídeo é porque eu estou viva. Brincadeiras à parte, gente. O voo foi super rápido, super tranquilo, 20 minutinhos de viagem, foi o prazo de decolar e o avião já estava pousando. E uma coisa importante vocês saberem em relação aos requisitos para entrar em Curaçal. Então não é exigido o visto para entrar no país, mas eles pedem que você tenha um passaporte válido. Além do passaporte, você também precisa ter a declaração de vacinação contra a febre amarela. Você também precisa preencher o ED Card. Algumas companhias aéreas, elas podem solicitar o preenchimento desse ED Card antes de entrar no país. Outras não, então vai depender da companhia aérea que você vai. A minha dica é que você já preencha no Brasil e já chegue com tudo prontinho para não ter nenhum problema. A gente não preencheu. A gente chegou no aeroporto, a gente pegou a fila. Quando chegou lá na hora de passar pela imigração, aí eles pediram um ED Card. Aí a gente saiu da fila, foi preencher, depois voltou para a fila de novo. Então na dúvida, é melhor preencher em casa para não ter problema. Eu vou deixar aqui o link para vocês, para vocês preencherem. Aqui no aeroporto de Curaçal, eles já disponibilizam até computador, tablet na verdade, para você fazer o preenchimento. Mas para evitar transtorno, faça em casa. Atualmente não é exigido nenhum requisito em relação ao Covid para você entrar em Curaçal. Mas eu recomendo que vocês não viajem sem seguro viagem. A empresa que eu indico para vocês, a que eu utilizo também, que é a Seguros Promo. É uma empresa que faz uma cotação em várias seguradoras. O que é muito prático, porque você não precisa ficar entrando em vários sites para fazer comparação de preço. Entrando lá no site, eles já mostram esse comparativo para vocês. E eu tenho um cupom de desconto para você economizar na sua viagem. Vou deixar aqui o link da Seguros Promo na descrição do vídeo para vocês. E sobre a imigração, foi super tranquilo. Eles só pediram o ED Card mesmo, nem pediram o comprovante de vacinação contra a febre amarela. E uma coisa que eles pediram, além do ED Card, foi o comprovante de hospedagem nosso. Quando eu viajo, eu sempre imprimo reserva de aluguel de carro, de hospedagem. E aí eu só mostrei qual é o hotel que eu estava hospedado. E aí eles liberaram a gente. E para ficar conectado durante toda a sua viagem, eu recomendo para vocês o America Chip. Utilizei o America Chip já no México, nos Estados Unidos. Utilizei em Aruba e agora vou utilizar em Curaçal. E é super simples, gente. Vocês compram o chip, eles entregam na sua casa. E aí você chega no aeroporto, tira o seu chip, coloca esse outro e pronto. Já está conectado. E aí para quem não tem celular, né? Que tem chip físico. Eles também têm a opção de e-sim. Também tem o cupom de desconto para vocês do America Chip. E aí eu vou deixar aqui o link e o cupom de desconto para vocês na descrição do vídeo. Para se locomover aqui em Curaçal, a gente reservou um carro pela Hint Cars. E eu acho que o carro é a melhor forma de transitar aqui pela cidade. Porque as praias, as atrações, elas são bem distantes entre si. Então o carro, ele dá mais liberdade para a gente para poder ir nos locais. Aí a gente locou esse Chevrolet Spark. Eu vou deixar aqui o valor da diária para vocês. E também vou deixar o meu link para vocês utilizarem o meu link quando vierem para Curaçal. E sobre hospedagem aqui em Curaçal, não é porque a ilha é pequena que a gente vai ficar em qualquer lugar, não é mesmo? E a capital de Curaçal é basicamente dividida em duas regiões. Que é Punda e Outrobanda. Acho que é assim que se pronuncia. Uma das melhores regiões, para ficar na minha percepção, é Punda. Que é onde está a maioria do comércio local, né? Tem muitos bares, muitos restaurantes. A gente escolheu um hotel que fica nessa região. É o Elementos Hotel. É um hotel básico, mas que oferece tudo que a gente precisa. A gente não investiu muito em hospedagem aqui. Porque como a gente vai fazer muitos passeios, vai ficar muito tempo fora do hotel. A gente acha que não vale a pena. Mas o quarto é amplo, confortável. O hotel é novo, ele foi inaugurado tem pouco tempo. E aí eu vou deixar o link desse hotel aqui na descrição do vídeo para vocês. E só lembrando que reservar com o meu link é uma forma de contribuir para o crescimento do canal. E continuar ajudando eu trazer muitas e muitas dicas de viagem aqui para vocês. E sobre as tomadas aqui em Curaçal. Eu tinha lido na internet, né? Que as tomadas aqui, elas seguem o estilo americano. Ou seja, são essas assim, achatadinhas de dois pinos. Porém, o nosso hotel, ele foge da regra. Porque as tomadas, elas seguem o padrão brasileiro, né? Que são essas daqui. Mas o nosso equipamento não se encaixa aqui. Porque ela tem essa bola aqui. Que aí, olha aqui, ó. Você não consegue entrar com o equipamento aqui dentro. E aí não carrega. Aí chegando aqui, eles deram vários adaptadores para a gente. Para a gente conseguir quebrar o galho. E em poucos lugares aqui no quarto tem essa entrada USB. Que salva a nossa vida, né? Mas assim, a dica é trazer o adaptador universal de tomadas. Que ele costuma se encaixar em vários tipos de tomadas diferentes. Além da localização privilegiada desse hotel que nós estamos hospedados. Que fica bem pertinho de vários pontos turísticos aqui da cidade. Um ponto de destaque dele é esse rooftop que tem piscina. E é claro, essa vista espetacular para a cidade. E a minha dica é venham aqui no pôr do sol. Ó, só para vocês entenderem. Nosso hotel é esse daqui. Para acessar o hotel, você precisa subir o elevador. E aí lá você tem acesso ao lobby, aos quartos, enfim. Aqui é a entrada do hotel, digamos assim. É a rua que dá acesso ao hotel. E aí eles não têm estacionamento privativo. Mas tem esse estacionamento aqui. Que é onde eles orientam que os hóspedes deixem o carro. Chegamos famintos de fome aqui em Curaçal. E aí a gente veio em um restaurante que é pertinho do nosso hotel. Ele é bem avaliado, bem recomendado. É o La Boheme Curaçal. É um restaurante mais roots, mais raiz. Dá uma galera bem jovem. E aí eu pedi esse sandubão. Meu marido também pediu esse daqui. Qual é o nome disso, amor? Arepa. Arepa. Aí vem muito queijo, carne. E o meu sandubão bem gigantesco. Ó, essa arepa não prometeu nada e entregou tudo. Gostosa, né amor? Bem gostosa. A língua oficial de Curaçal é o papeamento. Que é uma mistura de várias línguas. Além do papeamento, outras línguas muito faladas aqui na ilha. São o holandês e o inglês. Dush é uma palavra tão popular em Curaçal. Que até ganhou um letreiro. Ela significa querido. E é usada para representar tudo de bom, legal e gostoso. Estes corações cheios de cadeados ficam logo na entrada da ponte Cunhema e simbolizam o amor de cada casal. Mas o difícil, gente, é encontrar um espacinho para colocar o seu cadeado. E um importante ponto turístico aqui em Curaçal é a ponte Cunhema. Que ela divide Punda de outra banda. Que são as duas regiões que formam a capital de Curaçal. E uma coisa legal dessa ponte é que toda vez que vai passar um barco nela, toca um sino. Porque essa ponte, ela levanta para os barcos passarem. Para os turistas, né? Isso chama muita atenção, todo mundo para para olhar. Mas a população aqui já está bem acostumada com isso. E o que eu achei bem bonito aqui é que em volta dessa ponte, né? Dos dois lados dela, tem várias casinhas coloridas. Então, assim, dá um visual muito bonito. E o legal é vir aqui ao final do dia porque está mais fresquinho e você também assiste o sol se pôr. A gente está aqui agora no final da tarde e está bem bonito. E aqui vai uma dica. Quando a ponte se mover para permitir a passagem das embarcações, Os pedestres, eles podem atravessar de um lado para o outro, Utilizando uma pequena balsa que é gratuita. Curaçal foi um importante porto de escravos que entravam para a América do Sul. Então, esses escravos que vinham, muitos deles passavam aqui por Curaçal. E aqui, por conta disso, em Curaçal tem um museu chamado Cura Holanda. E esse museu conta um pouco da história dos escravos, sobre o regime que eles viviam, Sobre os hábitos dos africanos. É muito legal conhecer. A gente chegou aqui mais tarde, a gente não conseguiu fazer essa visita, né? Eu vou tentar vir aqui outro dia da viagem para fazer. E aí tem a opção de fazer a visita sozinho e também a visita guiada. Pelo que eu vi das avaliações das pessoas que já vieram nesse museu, Vale muito a pena fazer a visita guiada, porque acaba enriquecendo ainda mais esse passeio. E o legal é que entrando aí na área do museu, tem uma vilinha com várias lojinhas, Tem até o Curaçal Garden, né? Que é um espaço de jardim bem bacana vir aqui. Não teve museu, mas teve chocolate. A gente parou aqui na lojinha e comprou um chocolate, 2 dólares cada pedaço. Não vou converter, porque quem converte não se diverte. Mas é bom. É bom. Não sei se vale 2 dólares, mas é bom. Agora nós viemos aqui no Riff Forte, que é um shopping, mas antigamente era um forte, em 1828. E aqui a construção, ela é bem medieval, bem antiga. E eles aproveitaram a estrutura pra construir um shopping. Mas é um shopping bem diferente, né? Por causa de toda a arquitetura dele. Então, além das lojas, aqui tem vários restaurantes. É um ambiente bem legal. E mesmo pra quem não vai fazer compras, eu acho que vale a visita, porque é bem bonito aqui. E esse supermercado, ele é ótimo pra fazer umas comprinhas aqui em Curaçal. A gente vai comprar algumas coisas pra levar pra praia pra comer hoje. Ó, deixa eu mostrar pra vocês as coisas que nós compramos. Eu peguei essa Pringles, eu acho que ela tá custando 6 florins. Essa barrinha de chocolate. Então, uns 4 florins. O presunto. Olha aqui, ó. 2,39 florins. O pão. 3,25. Mussarela. 2,59. Banana. 2,87. E acho que aqui é o mesmo esquema lá de Aruba. Chegando no caixa, eles mostram o valor em dólares e em florins. E aí você decide qual moeda você vai pagar. Ó, aí mostra o valor em florins. E aí ela converte lá na hora pra dólares. E começamos o nosso roteiro aqui em Curaçal. Pela Praia Calque. Praia Calque, na verdade. Essa praia, ela tem uma faixa de areia bem curtinha. É uma praia bem pequena. E aí, em cima dela, ela tem um paredão rochoso, bem grandão. Ela é bem bonita. Infelizmente, hoje o dia tá um pouco nublado. Então, a gente não consegue ver o mar daquela cor incrível que ele é. Mas, ainda assim, a cor do mar tá muito bonita. O que eu não gostei muito dessa praia é que tem um restaurante, um bar aqui, que simplesmente ocupa toda a faixa de areia com as cadeiras e as palapas deles aqui. Inclusive, eles alugam, né? A palapa custa 15 florins. Aí, pra saber o valor, é só ver a metade pra você saber o valor em dólar. Divide pela metade que você tem o valor em dólares. Então, cobra 15 florins pela palapa, 10 florins pela cadeira de praia. E aí, se você quiser ficar lá dentro da estrutura, que é a cabana fechada, eles cobram 35 florins. E aí, acaba que sobra pouco espaço pros turistas ficarem, deixarem suas coisas. E meio que você fica refém de utilizar a estrutura deles aqui. Mas a praia é muito bonita. Aí, a gente deixou nossas coisas ali, em cima daquelas rochas. Mas aí, caso você queira alugar as coisas, né? As palapas e as cadeiras, são essas daqui, ó. Aí, então, aqui, essas cabanas, né? De palha ou palapas, eles chamam de palapas. Elas custam 15 florins e as cadeiras custam 10 florins. Agora, nós viemos aqui pra Praia Piscado, em Curaçal, que é a Praia das Tartarugas. Essa praia, ela é bem pequenininha também. Ela tem predominantemente pedras, então, venham com sapatilha aquática pra ela. E o foco dela aqui não é tanto banho. É mais a prática de snorkel, porque aqui, vocês vão ver muitas tartarugas. Nós não entramos, ainda vamos entrar pra comprovar essa teoria, pra ver se realmente tem muita tartaruga. Aqui tem pouquíssimas barracas. Depois eu vou verificar o preço e falar pra vocês. E logo ali na entrada, tem algumas banquinhas vendendo plaquinhas, itens de souvenirs, lembrancinhas. Aqui também tem estacionamento. Inclusive, uma pessoa abordou a gente cobrando estacionamento, mas eu acho que é uma cobrança clandestina. Porque a gente falou que a gente só tinha cartão e cartão, e aí ele falou que, ok, não precisa pagar agora. Tudo bem. Ó, essa praia, ela tem muitas pedras, como eu mostrei pra vocês. Tem algumas opções de barracas e cadeiras. E aqui, ó, vocês também podem deixar as suas coisas. A gente deixou aqui nessa pedra, aqui nessa rocha. E aí dá pra deixar ali atrás também, que tem algumas árvores. Olha aí o preço pra vocês verem. Das cadeiras, da guarda-sol e da máscara de snorkel. Ai, gente, tô tão feliz. Eu vi três tartarugas aqui. E foi uma superação pra mim, porque eu tenho medo desses animais marinhos assim. E aí eu cheguei bem pertinho delas, então, parabéns pra mim. O que eu vi aqui é que tem, tipo, uns pescadores limpando alguns peixes. E aí eles jogam peixes pra essas tartarugas, né? Restos de peixe, na verdade. E aí eu acho que isso acaba atraindo elas. A gente ficou aqui mais do lado esquerdo da praia. E do lado esquerdo, que é onde tem menos pessoas, a gente ainda conseguiu ver uma tartaruguinha. Conseguiu ver algumas variedades de peixes que eu não tinha visto antes. E também vimos alguns corais. Já do lado direito é onde tem mais pessoas e a água fica um pouco mais turva. E um item indispensável pra quem vem pra cá é a máscara de snorkel. Você vai precisar dela pra visitar várias praias. Eu acho que traz um diferencial pro passeio. Essa praia, por exemplo, eu acho que não tem muita graça vir pra cá se você não vem com snorkel ou não aluga um. Aqui eles alugam. E aí eu consultei o preço das cadeiras. É 4 dólares a cadeira, né amor? E 12 dólares as duas cadeiras e uma em um guarda-sol. E da praia Piscado, nós viemos aqui pra praia Kenepa. A Kenepa é dividida em Kenepa Grande e Kenepa Tiki. Uma recebe esse nome porque ela é grande, que é essa que nós estamos, né? A Kenepa Grande. E tem a Kenepa Tiki, que é pequena, mais intimista, pequenininha. Essa praia até agora foi uma das mais bonitas que eu fui aqui nessa viagem. Como eu disse pra vocês, o tempo ainda não tá colaborando. Agora imagina se tivesse aquele sol. Essa praia chegando aqui, vocês vão ver um estacionamento bem amplo, estacionamento gratuito. Depois tem um mirante. E esse mirante rende fotos incríveis. E também, desse mirante, você tem uma vista super bonita aqui de toda a praia. Descendo algumas escadas, você vai chegar de fato na praia. Essa praia tem uma faixa de areia larga. Não tem muitas pedras. E tem também uma estrutura aqui de barraca e quiosques. E você também consegue alugar cadeiras, palapas, enfim. Se você tá curtindo esse vídeo e todas as dicas que eu tô dando sobre Curaçal, já deixa um like, se inscreve no canal. E é claro, me segue lá no meu Instagram. Meu Instagram é roboroteiroprontooficial. Por lá tem muitas dicas de Curaçal e de vários destinos do Brasil e do mundo. Então corre lá. E aproveitando esse tempo nublado pra falar um pouco com vocês em relação ao clima aqui em Curaçal. Curaçal tá fora da rota dos furacões. Então não tem época que tem furacão aqui. E aqui, a maior parte do ano é ensolarado e não chove. A probabilidade de chuva aqui é baixíssima. Mas se você quer fugir de qualquer sinal de chuva, a melhor época pra vir aqui é entre fevereiro e setembro. De outubro a janeiro costuma chover um pouco mais. Só que essas chuvas não acontecem durante o dia todo, né? São pancadas de chuva. Então dificilmente você vai pegar o dia todo nublado. A nossa viagem tá acontecendo no início de fevereiro. E aí a gente tá pegando alguns momentos nublados. Mas ainda assim, aqui é quente. Vez ou outra aparece o sol. As praias continuam belíssimas. Claro que com o sol, né? A cor do mar ficaria ainda mais acentuada. E matando a curiosidade de muitos, não, a água de coração não é gelada. Mas também não é quentinha como as das praias do Brasil. Digamos que a água é refrescante e tem a temperatura ideal pra espantar esse calorzão. E agora nós viemos aqui pra Kenepa Tiki, que é uma versão em miniatura da Kenepa Grande. Essa praia é protegida por rochas aqui na lateral dela. Que é igual também da outra praia também, da Kenepa Grande. E o que eu achei bem legal é que a gente encontrou essas palapas gratuitas disponíveis pra gente usar. E essas daqui, elas já vêm com a mesinha e cadeira já, que é acoplada na cabana. E aí a gente economiza, né? Ainda fica aqui num lugarzinho pra descansar. E aqui vocês também vão encontrar o guarda-sol e a cadeira pra alugar. E aí a média de preço é o mesmo das outras barracas, dos outros locais. Geralmente eles cobram 15 dólares pelo guarda-sol e pela cadeira. E pela cadeira somente é uns 5 dólares. Então, se for encontrar um preço abaixo ou acima, vai ser pouca coisa de diferença. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que hoje no nosso roteiro nós conhecemos 4 praias no total. Eu considero uma quantidade de praias muito grande pra um dia só de viagem. Mas como nós vamos ficar aqui apenas 4 dias, a gente quis conhecer o máximo de praias que a gente ia conseguir. Pra quem vai ficar mais dias aqui, eu acho que é bacana conhecer duas praias por dia. Então você reserva amanhã pra conhecer uma praia e à tarde pra conhecer outra praia. Ó, essas daqui elas são gratuitas. Então se você encontrar uma disponível é só chegar e colocar. A gente tá ficando nessa daqui. E essas daqui elas são pagas, tá? Aí você pode alugar a cadeira ou o guarda-sol ou os dois juntos. A gente tá ficando nessa daqui. E hoje a gente veio jantar no restaurante da Autoro. A gente tava em busca de um restaurante italiano e a gente encontrou esse. Ele é super bonitinho. Foi um achado porque ele tem uma vista super bonita aqui pro mar. Acho que vir aqui de dia é uma boa proposta. E aí eu pedi um smoothie pra começar. Parece que aqui eles tratam smoothie como se fosse um suco. É bem famoso. A gente foi em várias praias. E aí a gente viu várias barracas vendendo. A gente não experimentou. Vou experimentar agora. E o meu marido pediu essa cervejinha polar que não tem no Brasil, né amor? Não tem no Brasil. Hum, é gostoso. É como se fosse um suco mais denso, né? Gostei. Bem azedinho do jeito que eu gosto. Ó, eu pedi esse fetutine Alfredo. E aí eu adicionei camarão. Tem a opção de adicionar camarão. Veio com esses pãezinhos. E o meu marido pediu esse... A bolognese aqui. Que também tá bem bonito. E aqui é um queijinho pra adicionar que a gente pensou que era sal. Todos os pagamentos nessa viagem eu tô fazendo com cartão de débito internacional da Wise. O cartão de débito da Wise é como se fosse um cartão de débito no Brasil. Então como é que funciona? Você transfere reais da sua conta do Brasil pra sua conta da Wise. Você pode fazer essa transferência por Pix ou aquela transferência tradicional mesmo. E aí depois que os reais estiverem na sua conta da Wise, você pode converter pra moeda que você quiser. Como aqui em Curaçal eles cobram praticamente tudo em dólares e aceita dólares em praticamente todos os lugares, a gente tá utilizando dólares. A minha dica é que você traga um pouquinho de dólares em espécie e um pouquinho aqui no cartão pra caso de precisar. A gente não trouxe dólares em espécie. A gente sacou dólares em um caixa ATM, utilizando mesmo o cartão da Wise. Mas a gente também não chegou a usar esses dólares pra nada. Assim, todos os lugares aceitam esse cartão. Ele é da bandeira Visa, então assim, ele é aceito em praticamente todos os estabelecimentos. O legal é que a cotação da Wise é bem melhor que as casas de câmbio tradicionais e você consegue fazer a conversão automática. Por exemplo, meus dólares acabou na minha conta. Eu vou lá, transfiro os reais pra minha conta da Wise e lá mesmo dentro do aplicativo da Wise eu faço a conversão instantânea pra dólares. Eu vou deixar o meu link da Wise aqui na descrição do vídeo pra você. E a gente decidiu tomar café da manhã antes de ir pra praia. E aí a gente veio no mesmo restaurante que a gente veio no primeiro dia da viagem, que é o La Boheme Curaçal. Aí eu pedi esse ovinho que vem torradas, queijo, presunto, uma geleinha e pedi o smoothie famoso deles. Esse daqui ele vem em coco, abacaxi e acho que maracujá, uma delícia, uma delícia. Quem vier pra cá precisa provar um dos smoothies deles. E hoje nós vamos começar o nosso roteiro em Curaçal pela Praia Jeremi, que é uma praia pública, ela tem estacionamento público, gratuito. E das praias que nós somos até hoje aqui, eu achei que é a praia que tem menos estrutura, mas eu particularmente gosto de praias assim. Aqui não tem nenhuma barraquinha que vende comida, então venham preparado, tragam lanchinho, água. Aqui eles alugam cadeira, guarda-sol. Não tem guarda-sol público, parece que é só o pago mesmo, mas são poucos. E aí o que eu observei também é que essa praia, ela me parece ser mais frequentada pela população local. Então é uma praia bem mais vazia. Gostei dessa parte. E outro detalhe interessante é que essa praia, ela tem muitos sedimentos vulcânicos. Então aqui você vai ver que ela tem uma areia um pouco mais escura que as outras praias. que ela tem uma areia um pouco mais escura que as outras praias. Então aqui você vai ver que ela tem uma areia um pouco mais escura que as outras praias. Agora nós estamos aqui na praia Lagoon, que é uma praia bem próxima da praia Jeremie, que nós estávamos. Com a diferença que aqui é mais cheio, né? Tem muitos turistas, a movimentação é maior. Inclusive na lateral dela, que ela também é bem rochosa na lateral, assim como a outra, tem vários hotéis, restaurantes, então a praia é mais badalada. E eu percebi que a água aqui, ela tem uma tonalidade mais bonita, ela é mais clara, na verdade ela é mais azulada. Então acho que por isso acaba atraindo ainda mais turistas. Aqui também tem estacionamento, tem algumas palapas gratuitas, mas são duas ou três pouquíssimas. E a galera mesmo vem aqui, coloca a toalha e fica deitada aqui no sol. E a galera mesmo vem aqui, coloca a toalha e fica deitada aqui no sol. E pra almoçar a gente escolheu um restaurante que fica aqui na Praia Lagoon, inclusive ele chama Bahia Beach, inspiração na Bahia aí, e ele tem uma vista super bonita aqui de cima, só que quando a gente chegou já estava bem cheio, então só sobrou uma mesa que não tinha muita vista aqui pra gente. Então fica aí de dica, se chegar, já corram cedo pra cá pra garantir uma mesa legal. E aí a gente pediu um prato, que é um peixe, não parece um peixe, parece um bife, né? Mas é um peixe, é um atum, e aqui eles têm os peixes do dia, né? A gente pediu do dia porque provavelmente é um peixe mais fresco. Aí a gente pediu, né? Veio esse atum, arroz, que a gente não come há muito tempo. A melancia achei meio aleatório, mas enfim, e também veio esse molhinho aqui. E chegamos na última praia do nosso roteiro hoje, que é a Praia Caos Abraão, não sei se é assim que fala, mas enfim. Essa praia é uma praia privativa, ou seja, pra entrar nela você precisa pagar. Então eles cobram por veículo, de segunda a sábado ela custa 6 dólares por veículo, independente da quantidade de pessoas que tenham dentro do veículo. E aos domingos ela cobra 7 dólares por veículo. Essa praia, assim, eu sei que eu falei isso várias vezes, mas é real. Ela foi a praia mais bonita da nossa viagem. Eu vim pra cá sem muita expectativa e ela me surpreendeu muito. Não sei se é porque agora o sol, ele tá, resolveu aparecer, mas o mar aqui é super azul, a visibilidade da água é incrível. E aí essa praia ela é bem grandona, acho que das praias que nós fomos, essa aí a praia grande é uma das maiores. A faixa de areia dela também é bem extensa e aqui pra alugar a cadeira de praia é mais barato. Acredito que por conta de ser uma praia privada. A cadeira de praia custa 3 dólares e o guarda-sol ele é gratuito. E aqui, como é uma praia privada, eles disponibilizam algumas facilidades pra gente. Então aqui tem um bar, né, claro que as bebidas são pagas à parte. Também tem banheiro, o banheiro é gratuito. Aí a ducha precisa pagar 1 dólar. Aqui também tem serviço de massagem, também é um serviço adicional. E ali eu tô vendo que também tem como fazer passeio de caiaque, também precisa ser pago. Vocês não estão entendendo a cor desse mar, vocês estão entendendo sim porque vocês estão vendo aí. O mar mais azul da viagem. Eu não sei se é porque agora o céu tá azul, ensolarado, mas cara, essa praia é muito, muito, muito incrível. Muito incrível. A visibilidade da água é fantástica, só não achei ela muito legal pra fazer snorke. Mas pra banho ela é perfeita. Não sei se é porque agora o céu tá azul, ensolarado, mas cara, essa praia é muito, 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 muito. E outra praia que a gente ia conhecer hoje depois dessa é a praia Porto Mare, que é uma praia privada também. Você precisa pagar pra entrar. Só que como a gente quer curtir bastante essa praia porque a gente gostou muito e também o nosso tempo tá curto, a gente não vai conseguir visitar ela. Mas fica aí a dica pra vocês porque ela é uma praia muito bonita que vale a pena incluir no roteiro também. Eu viciei na pizza napolitana e encontrei uma pizzaria aqui em Curaçao, que é a pizzaria Mi Família. E aí eu pedi essa pizza de presunto parma, que eu amo. Tá com a cara super boa. E aqui é bem diferente porque você fica em uma mesa compartilhada com outras pessoas. O atendimento é super rápido, bem diferente dos outros restaurantes aqui. Inclusive é bom pontuar pra vocês. Geralmente o pessoal demora muito a trazer seu pedido. Então assim, se programa aí pra toda vez que for pra um restaurante ficar ali mais ou menos uma hora. E hoje nós vamos fazer um passeio imperdível em Curaçao, que é um passeio pra Ilha de Clá em Curaçao. Esse passeio é feito em um barco. Então a viagem dura mais ou menos duas horas saindo de Curaçao pra Ilha Clá. No valor de 130 dólares por pessoa tá incluso o uso do guarda-sol, espreguiçadeiras e toda a estrutura aqui. Então aqui tem ducha, tem banheiro, tem umas mesas aqui coletivas pra você poder tomar café da manhã, pra almoçar. E aí também tá incluso nesse valor o café da manhã, que não é dos melhores, mas dá aí pra enganar a fome. Almoço também e bebidas não alcoólicas. Então tem água, tem refrigerante, tem suco. Mas eles também vendem bebida alcoólica por um preço até menor do que lá na Ilha de Curaçao. E aqui na ilha, além de poder curtir esse mar incrível, aqui também tem um farol, você pode ir até lá. Também tem um naufrágio, tem uma área que parece que tem tartarugas, a gente vai tentar ir lá hoje também. E uma coisa interessante é que aqui na ilha não tem nenhum habitante. Então a galera que tá aqui é só vem, faz o passeio e retorna no mesmo dia. Mas não tem casa, não tem nada. Só lembrando que aqui na ilha a gente chega mais ou menos 9 horas da manhã, né? Porque a gente sai bem cedinho lá de Curaçao. A gente tem que tá lá no porto, de onde sai o navio, às 6h45. Então mais ou menos 7 horas ele sai, é 2 horas pra chegar aqui. E aí depois a gente retorna pra Curaçao às 3 horas da tarde. Então assim, é um passeio de um dia inteiro. Porém eu acho que o tempo aqui é curto, porque a gente precisa contar os deslocamentos de 2 horas pra chegar. E depois de 2 horas pra retornar pra Curaçao. Curaçao às 3 horas pra chegar. Curaçao às 3 horas pra chegar. Curaçao às 3 horas pra chegar. E uma coisa bem conhecida aqui em Curaçao, que vale a pena experimentar quando vierem, é os licores. Acho que a gente vai levar esse, ele custa 36 dólares ou 63 florins. A gente também tá levando essa plaquinha de Curaçao, né? Pra colocar na parede e esse eminha de geladeira. A plaquinha custa 12 dólares e o eminha de geladeira tá custando 5 dólares. Também tem essa opção menor de licor, que tá 21 dólares. Ó, esses cinzeiros aqui, custando 9 dólares. O copinho de Curaçao, 6 dólares. Pra quem gosta de fazer coleção. Ó, que bacana, também tem aqui baralho de Curaçao. Eu não sei se as cartas também são decoradas, né? Mas a caixinha é bem bacana pra dar de presente. E nós retornamos no La Boheme Curaçao e pedimos uma arepa novamente, porque é muito bom. E a gente também tá com muita preguiça, muito cansado. Também pediu smoothie, coconut greens. É maravilhoso esse smoothie. E uma batatinha frita, que também é bem gostosa. Essa daqui é a notinha da nossa ida no restaurante, só pra vocês verem. Eles colocam o valor, né, da conta em florins e também em dólares. Aí você escolhe a forma de pagamento. E em algumas contas eles adicionam os 10% da taxa de serviço, outras não. Aí a gente sempre coloca os 10% de taxa de serviço, mas é opcional. A gente achou bem tranquilo aqui com relação a isso. E dica, gente, os postos de combustíveis aqui em Curaçao só aceitam pagamento em dinheiro. Não aceitam pagamento com nenhuma bandeira de nenhum cartão. Então tragam dinheiro quando for abastecer. Pra quem não tem dinheiro, nos postos ficam esses caixas da IPM. Olha ali ó, pra vocês verem ó. Que você pode sacar usando, por exemplo, um cartão da Wise. Mas o problema é que no caixa só tem florim, não tem dólares. Tem como você sacar, mesmo você tendo só dólares na sua conta, mas aí eles cobram uma taxa. Como a gente não tinha nada de dinheiro, a gente teve que sacar nesse caixa. E aí a gente precisou pagar uma taxa. Ó, nós colocamos 18 litros e deu 38 florins. Só pra vocês saberem. Passando aqui pra dar o feedback pra vocês do que foi essa noite. Meu Deus do céu. Gente, eu passei muito mal. Vomitei, tive diarreia a noite toda. E assim, eu não sei o que causou. Se foi a comida da ilha, que é o que eu imagino. Ou se foi o que eu comi depois no Laboemi Curaçao. Porque eu comi nesse restaurante ou em outros momentos da viagem e não passei mal. E assim, eu tô grávida, mas eu nunca tinha tido vômitos durante a minha gestação, né? Tô com gravidez super tranquila, sem intercorrências. Mas meu marido também não passou mal. Ele comeu na ilha, comeu no Laboemi. Mas assim, o estômago do bicho é de avestruz, né? Agora, gente, rezem por mim. Porque eu vou pegar o voo voltando pro Brasil. E com o estômago do jeito que tá, vai ser tenso essa volta, viu? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Que vocês tenham curtido todas as dicas que eu compartilhei aqui com vocês. Não esquece de me seguir lá no Instagram. No meu Instagram, eu compartilho muitas dicas de viagem. Não só de Curaçao, mas de outros destinos, né? No Brasil e no mundo. Aqui na descrição desse vídeo, vocês também vão encontrar o link de todas as empresas confiáveis. Que eu recomendo pra vocês. Mas se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do Instagram que eu respondo. Beijo! E espero vocês no próximo vídeo desse canal. Tchau!